Você tem um emprego pra mim Olha aí, qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer cafumé no cabelo Vigir o seu som, sei lá, até provar o seu beijo Pra ver se a barba vai arranhar Eu posso ser fiscal do seu olhar Me precisa pagar Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim E antes de amar, meu bem Testa esse amor em mim E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim E antes de amar, meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me prenda, me prenda, me prenda 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 Me prenda, me prenda, me prenda, me prenda, me prenda